Olha só, sobre a questão de segurança, nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, porque hoje, gente, começam as consultas ao sistema de valores a receber, conhecido popularmente como dinheiro, né, esquecido nos bancos. Por que a gente está falando do setor policial? Por que Israel Espíndola tem golpe na praça? Inclusive o Banco Central já está emitindo um alerta aí para as pessoas, porque essas consultas começam hoje novamente? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa segunda-feira. Pois é, Ana, o Banco Central liberou aí a consulta e com isso muitas pessoas ainda querem acreditar aí no conto do vigário, né, naquele com a carochinha, acabam acreditando em falsas promessas e aí são vítimas de golpes. Bom, o Banco Central alerta para as pessoas que não enviam SMS, mensagem de texto, não tem aplicativo de WhatsApp, então se você receber uma mensagem aí no seu WhatsApp dizendo que é do Banco Central, esquece, o Banco Central não tem o WhatsApp, tá? Também não tem o Telegram e muito menos vai pedir para funcionário ligar para você. Esse serviço de consulta, se você tem ou não o direito a um dinheiro a receber, é você que tem que fazer. De que forma? Acessando aí o site do Governo Federal para saber se você tem realmente o dinheiro, algum valor, na verdade, a receber. E o Banco Central está preocupado porque a gente sabe, toda vez que começam essas campanhas de devolução de dinheiro, de pagamento de bolsas, né, muitos espertinhos acabam aproveitando para aplicar golpes e muita gente gosta de ser iludida, né? Falar assim, olha, você tem 10 mil para receber, mas precisa pagar 3 mil. Gente, isso não existe. Então, pelo amor de Deus, fique atento, começa hoje, então, a consulta aí se você tem algum valor ou não para receber e não acredite em qualquer mensagem que receba. O Banco Central não faz esse tipo de serviço. Não tem WhatsApp, não tem Telegram, não tem sistema telefônico para te ligar, te informando. Então, essa é a preocupação, viu, Ana, do Banco Central para o número de golpes que possam acontecer aí a partir de hoje, já que o sistema foi bloqueado na semana passada pelo número, né, de acessos das pessoas querendo saber se tem algum valor para receber. Bloquearam, travaram, voltou hoje novamente aí ao funcionamento desse aplicativo. site do governo federal e aí eles temem que muitos golpistas, né, selenatários, devam aproveitar esse momento e aplicar os golpes aí na população. E a gente sabe aqui em Três Lagoas, com frequência a gente está falando aí desses golpes virtuais, então fica o alerta, viu, Ana? E aí E aí Me dá E aí E aí E E